Você conhece alguém ou já passou pela situação de comprar um imóvel na planta e a obra se arrastar por anos ou não ser entregue? É muito frustrante, não é? Além do estresse e da dor de cabeça que isso pode causar a você, a obra atrasada pode gerar prejuízos financeiros e emocionais. Mas o que fazer em casos como esse? Quais são os seus direitos? Eu sou Bruno Gwedert e aqui falamos sobre investimentos, imóveis e finanças. Se você gosta desses temas, considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje, falaremos o que você pode fazer caso o seu imóvel na planta atrase a entrega. Então, vamos ao vídeo! Você se organizou financeiramente para adquirir um apartamento na planta e, ao passar do tempo, o cronograma da obra não foi cumprido pela incorporadora ou construtora. A incorporadora ou empresa responsável pela obra tem a obrigação de cumprir o prazo estabelecido em contrato. Caso isso não aconteça, você, como adquirente, tem o direito a uma série de medidas para garantir os seus interesses, tanto na legislação de consumo quanto na lei da incorporação imobiliária. A lei da incorporação imobiliária prevê, no artigo 43-A, que a obra na planta pode atrasar até o máximo de 180 dias do prazo pactuado no contrato. Caso a incorporadora descumpra o prazo previsto no seu contrato e deixe de observar esse prazo de tolerância de 180 dias, o atraso da obra e entrega do imóvel fica caracterizado. Quando a obra atrasa, uma das primeiras medidas é notificar a construtora exigindo que ela cumpra o prazo de entrega estabelecido no seu contrato. Após enviar a notificação para a empresa responsável pela obra, você pode escolher dois caminhos para defender os seus interesses. O primeiro caminho é promover uma ação judicial para reconhecer a quebra do contrato, com a devolução de todos os valores que você pagou, corrigidos pelo índice de inflação estabelecido no contrato, com juros pelo atraso na devolução dos valores. Além disso, você pode cobrar a multa prevista no contrato e a reparação dos prejuízos materiais e morais que você sofreu. O segundo caminho é manter o contrato e promover uma ação judicial para cobrar uma indenização mensal sobre os valores que você pagou para a empresa. Além disso, você pode pedir o congelamento da correção monetária, das parcelas, do saldo devedor e a reparação de danos. Caso você tenha adquirido um imóvel num empreendimento que possui apoio à produção pela Caixa Econômica Federal e optou por financiar a parcela de entrega de chaves, você também pode exigir que os chamados juros de obra sejam devolvidos a partir da data que a obra atrasou. Tanto a construtora quanto a Caixa serão obrigados a devolver os valores. O atraso na entrega de um imóvel na planta pode causar diversos prejuízos, tanto financeiros quanto emocionais a você. Porém, agora você sabe que existem direitos e medidas legais que podem ser tomadas para garantir a defesa dos seus interesses. Qualquer escolha que você faça, é importante buscar orientação jurídica especializada para garantir os seus direitos e interesses. Se você possui alguma dúvida sobre o tema ou quer ver algum conteúdo sobre investimentos, imóveis e finanças, deixe o seu comentário. Eu fico por aqui agradecendo a sua audiência, pedindo para que curta o nosso vídeo e se inscreva no canal. Aqui você encontra conhecimento de qualidade e sem enrolação. Acompanhe os próximos vídeos. Até mais!